Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Um número grande de senadores, deputados federais, representantes que usaram da palavra e todos se manifestaram preocupados com esse imbróglio que foi criado pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir ser inconstitucional com o rural. Mas nós confiamos na Frente Parlamentar da Agricultura que ela encontrará uma solução que será de encontro ao produtor e, enfim, ao governo também. Porque se for só de um lado, ela acaba não sendo aprovada, não sendo sancionada e não vira lei. Nós queremos algo que contemple os produtores, mas nós entendemos a posição do governo que precisa arrecadar, mas não será, o motivo da nossa vinda aqui foi protestar, porque não será a agricultura que vai pagar essa conta criada pelo governo anterior. Estou pedindo que há um prazo para essa assembleia? Não, não temos um prazo. A própria decisão do Supremo ainda não foi publicada e levará meses e levará meses de tramitação de recursos que virão. Então, assim, vamos deixar o Supremo, tem advogados da Frente Parlamentar, tem advogados da Parçul cuidando desse assunto. A questão jurídica é uma e a questão política é outra. A questão política nós acreditamos na Frente Parlamentar da Agricultura que vai encontrar uma solução. Agora, o motivo da nossa viagem foi pressionar os deputados e senadores, foi levar o conhecimento do próprio Supremo de que os agricultores de todo o país, do Rio Grande do Sul ao parar, nós encontramos pessoas aqui, que estão descontentes com isso aí, que estão descontentes com esse pagamento do Furo Rural. E temos certeza de que nos próximos 30 dias aí haverá uma solução, porque agora nós ficaremos vigilantes. Temos que agradecer a Voz do Campo, a TV Lagoa, a Rádio Itapense, que se fizeram presentes aí e vão levar para quem está lá em Taço, para quem está em Camacuã, quem está em Sentinela, em Serro Grande, vão levar para o nosso produtor aquilo que ocorreu aqui em Brasília. E nós, vigilantes, encontraremos junto à Frente Parlamentar da Agricultura uma saída para esse embrólio que foi criado aí pelo Supremo.